Refúgio Perdido, de Sueiro Pereira Gomes Ao camarada João, que inspirou este conto, pseudónimo usado na clandestinidade por Dias Lourenço. Sem pousar a mala, esperou que o carro elétrico se aproximasse. Sentia-se quase no final daquela fase do trabalho, a mais arriscada, fermente de perigos, que alívio quando chegasse a casa. Estava a suar, cansado e cheio de sede, mas procurou dar ao rosto uma expressão judeal, como se dissesse às pessoas que estacionavam na paragem que bela manhã, não é verdade? Não reparem na mala. Tem roupa e não pesa nada. As pessoas anotaram de certo que havia mais um concorrente aos lugares vagos no carro e não repararam mais naquele moço franzino e mal vestido, cujos olhos brilhavam inquietos sob o chapéu derrubado. Quando o carro elétrico parou, Abel quis subir com a mala ao mesmo tempo, mas, sentindo-se impotente, rojou-a sobre a plataforma. Amáveis, dois senhores a correram em seu auxílio. Levou a mão ao chapéu num agradecimento e estremeceu todo ao fitar as caras patibulares que o solicitavam. Não incomoda, pode arrumar aqui a mala. A voz era intencional e melíflua. Muito obrigado, disse Abel. E foi a custo anixar-se num banco da frente, mais perto da saída, enquanto se esforçava por manter a compostura presenteira. Calma, calma. Não estou como o coelho numa toca. E aqueles homens, se bem que antipáticos, devem ser inofensivos, para que suspeitar de uma ajuda espontânea e correta? Mais sereno, acendeu um cigarro. E depois de calcular a distância que o separava da porta, circunvagou o olhar pelos passageiros. Aquela moça de nariz arrebitada. Engraçada. A tentativa de se libertar de preocupações não resultou. Ao fundo, de pé, lá estavam os dois homens. E pareciam fitá-lo. Diabo! Ia jurar que, nesse instante, interceptara um sinal de entendimento com outro passageiro, sentado num dos bancos da frente. A coisa estava a pôr-se feia. Pensou em descer na primeira paragem, pois muito grave seria levar na cola até casa a matilha policial. Porém, descer ali, entre o cemitério e as terras em descampado, que rumo poderia tomar sem que o notassem? De mala grande na mão, e que os dois homens sabiam, pesada? Se largasse a mala e fugisse, isso nunca. Fugir era trair-se. E havia que procurar, até ao fim, a última chance, como diziam os amigos. E largar a mala sem opor resistência seria trair quem lhe a confiara. Os seus companheiros de luta, o seu partido. O carro elétrico aproximava-se do término. Parou. Abel não mostrou pressa na saída. Empunhou a mala, e, direito à vontade, como se ela não pesasse nem lhe desse cuidados, adiantou-se aos dois homens que lhe parecia hesitarem no caminho. Passos andados, voltou-se como para ajeitar um sapato, e viu que era seguido. E pelo passageiro do sinal que viera sentado num banco da frente. Então Abel alargou mais o passo, dobrou a primeira esquina, e, decidido, enfiou por uma porta adentro, galgando as escadas até ao primeiro patamar. Daí parou, ofegante. Pela bandeira da porta, viu passar o outro de cabeça erguida, a frejar. — O senhor procura alguém? Perguntou uma mulher que parara de esfregar o chão à entrada do primeiro andar. — Sim, quer dizer, é aqui que mora o senhor. Disse um nome ao acaso. — Não é, não. Eu conheço os inclinos todos. Ora, deixe-me ver. Ali, no direito... Obrigado. Bom dia. Interrompeu Abel. Desceu as escadas, espreitou na rua quase deserta, e, dobrando de novo a esquina, aproximou-se de casa a passo lesto. Quando entrou no quarto, o seu refúgio, atirou-se para cima da cama, satisfeito. Ainda desta vez, escapara. Apesar de haver perdido a noite anterior, não tinha sono. Apenas lhe doíam os pés. Com certeza, cheios de bolhas rebentadas sob as meias coladas à carne, como de costume. Há três meses naquela tarefa, ir buscar o material de propaganda, distribuí-lo. Ainda não calejar aos pés, como os outros camaradas que aguentavam muitos quilómetros. É verdade. Há três meses que mergulhara na vida clandestina. Noventa dias de luta, fugida aos esbirros fascistas, partilhando de um lar estranho, embora amigo, ali no quarto estreito que era todo o seu mundo de repouso, de estudo e de sonho, às vezes. Gostava bem daquele quarto de teto baixo e paredes manchadas pela humidade, com a cama de ferro a um lado, sem colcha, uma mesa tosca no outro, além da mala, e uma janela que dava para as traseiras dos prédios, mas da qual se havia, ao fundo, uma nesga do rio. De tarde, quando o sol emprestava reflexos de espelho aos vidros sujos ou partidos das traseiras, à hora em que os inquilinos regressavam do trabalho, pejando as ruas da cidade, a bela encostava-se ao peitoril da sua janela e ficava-se a partilhar da vida alegre ou triste dos vizinhos. Os homens, em mangas de camisa, entretinham-se a consertar velhas capoeiras, ou regavam com desvelo uma nespereira raquítica que nunca daria frutos, enquanto as mulheres punham a mesa nas estreitas varandas se havia bom tempo e os cachopos saltitavam como pássaros famintos. Gostavam dele os cachopos. De longe mostravam-lhe os tristes brinquedos, atiravam-lhe beijos e tiros imaginários e ele retribuía com momices que os sufocavam de riso. Também nada o desprezava tanto como ouvir à noite, de repente, entre falas azedas, o choro agudo de uma criança. Assumava, então, à janela e tentava adivinhar o que se passava para além da escuridão. Certa vez, encrepou mesmo uma vizinha que batia na Luizinha, uma garota loira que se parecia com a irmã dele, a mais nova. — Porque bate assim na menina. Se calhar ela tem alguma dor e é por isso que esperneia. Deixe-a! A voz saiu-lháspera e a mulher repostou. — Quem é você é para me dar leis? Ora, o Fúfia, meta-se na sua vida! Quem era? A bem dizer, ninguém. E a sua vida era a de todos os proletários do seu país, de todos os famintos de pão e de justiça. Era a vida também daquela mulher desesperada. Sabia-se lá porquê. Miséria, está bem de ver. Ah, mas um dia, uma certa manhã de sol radioso, sim, de sol. Acordou sobressaltado pelo barulho da campaninha. Dois toques breves e um longo. Não se enganara? Foi espreitar ao ralo e abriu a porta. Ah, isto, estremunhaste-me, sabes? Já tens o material apartado? Indagou o outro, apreensivo. Ainda não, adormeci, mal cheguei. Então pega na mala e safa-te. O barro está vegiado pela polícia fascista. Aluga um quarto longe daqui. Vês-nos anúncios dos jornais. O camarada responsável disse que vais ter com ele às 16 horas e que leves o material da província na mala de mão. O local sabe-luto. Recurso amanhã às 8. Fixaste-te. Abel sentara-se na cama, atordido. Ainda não relacionara a situação presente com a que lhe sucedera no carro elétrico. Pôs objeções. Primeiro tem de lavar os pés, olha que lástima. Depois juntar a roupa e as minhas coisas ainda demora um bocado. Deixa lá os pés, camarada. A polícia ronda perto. E que coisas tens tu para juntar? Nada. Tens razão, murmurou Abel, deitando um olhar ao quarto em despedida e depois para as traseiras dos prédios onde Luizinha chalreava. O companheiro imalou-lhe a pouca roupa enquanto ele escrevia um bilhete de aviso aos amigos da casa que estavam no emprego. À saída, o outro lembrou-se. Ainda não combinámos o percurso por onde pensas seguir. Pelo Val Escuro é melhor, disse Abel. E o amigo concordou. Saúde e aguenta-te. Abel se arrolhou-lhe a mão com firmeza e meteu direito à azinhaga do Val, olhando para trás de vez em quando. O Val Escuro era um pláino estreito entre duas encostas, cuja terra dura e pardacenta só os rendeiros de uma quinta em ruínas à beira da azinhaga temavam em cultivar enquanto a cidade não se estendia pelas encostas abaixo. Vazador de lixo, o Val era o também daqueles que os cidadãos enxutavam com o pé. Vendedores ambulantes que alarmavam as manhãs com os seus porgões, maratrizes sem matrícula e músicos pedintes das ruas sombrias, trapeiros que disputavam aos cães os caixotes do lixo e crianças também, os órfãos da cidade, os filhos de ninguém. Todos a viverem em barracas de madeira e lata ou sob velhos toldos amparados numas oliveiras decrépitas. Desta vez, Abel não fez reparo naquele pântano de miséria em plena cidade. Queria encontrar depressa um refúgio, descansar. Depois de percorrer a página de anúncios de um jornal, bateu à porta que escolhera por fim. É aqui que alugam um quarto. Faz favor de entrar? O quarto era sombrio, apenas com um postigo que deitava para o saguão. Fora-se a nesga do rio, o conforto do casal amigo, as risadas da Luizinha. No entanto, a senhoria parecia bondosa. A renda é de duzentos escudos, disse ela. Tão cara? A mulher justificou-se com o mercado negro e uma pensão mensal que não lhe chegava para o comer de uma semana. Era viúva de um funcionário público. A Bela hesitava. Porém, a mala pesava como chumbo e os pés doíam-lhe tanto. Ficou. Depois, reclinado na cama, pensou que precisava de comprar outra mala, mas de quarto e com fechadura, na qual guardasse os jornais clandestinos, pois aquela nem chave tinha. E se enquanto saísse, a senhoria lhe vasculhasse a mala. Talvez não. Ela não tinha cara de bisbolhoteira. De qualquer modo, não podia demorar-se. Saiu à procura de um maleiro e, quando voltou, pouco depois, a senhoria dirigiu-se-lhe com um semblante transtornado. Desculpe, o senhor ainda não me disse de onde é e o que faz? Está empregado? Sou caixeiro de praça, respondeu Abel, dizendo também o nome de uma terra como sua. Também faço umas escritas. Ah, sim. Fez uma pausa e acrescentou. Compreende. A gente precisa de saber quem mete em casa. Vida ensarilhada já eu tenho. O moço esforçou-se por lhe incutir confiança, mas já previa que alguma coisa irremediável se passara. Foi ver a mala e encontrou a remexida. Uma praga soltou-lhe da boca e foi com lágrimas reprimidas que pela primeira vez naquele dia se sentiu desanimado. E foi com lágrimas reprimidas que pela primeira vez naquele dia se sentiu desanimado, vencido pelos acontecimentos. Pouco tempo, porém, se manteve assim, parado e cabisbaixo. na sua frente, alinhadas, as folhas dos jornais falavam-lhe do povo oprimido pelo fascismo e da pátria em perigo. Diziam-lhe que era preciso lutar e vencer. Por momentos, divisou os olhos ensombrados por noites de vigília dos camaradas da tipografia clandestina. Interviu as suas mãos febris sobre o papel a comporem os artigos e ouviu e a jurar que ouvira. O sussurro de milhares de vozes que exigiam e gritavam Avante! Avante! Então Abel pôs-se de pé resoluto. Disse à senhoria que regressaria à noitinha, mas sem ideia de voltar. E de novo enfrentou a incerteza de um refúgio e os perigos da rua. Quando chegou ao local do encontro não viu o camarada responsável. Era tarde. Lançou mão dos últimos anúncios e outra vez subiu e desceu escadas, agarrada aos corrimãos, arrastando a mala. Por fim, julgou encontrar um quarto seguro e acolhedor. Vinham dos fundos da casa, através da rádio, os acordos melodiosos de certa música que ele já ouvira não sabia aonde. Destendeu os nervos. Mas quando ia para arrumar a mala e o chapéu, a senhoria observou-lhe. — Por hoje terá de ficar sem a chave da porta. Não me faz diferença. — Mas se quiser eu ainda posso ir buscá-la ao aljube. Ele fez uma careta de espanto e a senhoria explicou. — É que o hóspede que cá estava foi preso ontem. Sabe, por motivos políticos. Abel ficou como que petrificado. Só passados uns momentos pôde dizer sem se trair. — Pois se a senhora não se importa, o quarto fica apalavrado até à noite, que eu ainda tenho de levar o mostruário desta mala ou armazém. Sou caixeiro de praça. — Está muito bem. Abel correu pelas escadas abaixo. Era impossível que a casa não estivesse vigiada. Nesse mesmo instante sentiu um calafrio. No patamar da entrada um vulto suspeito cozia-se com a sombra. Notou que era um homem baixo e com o chapéu derrubado e que o seguiu mal ele transpôs a porta. Estugou o passo tentando esgueirar-se por entre os transuentes que atochavam os passeios. Era a hora em que o povo refluindo dos empregos se espraiava pelas ruas estuantes de vida. Muita gente levava embrulhos e malas de mão, mas nenhuma tamanha como aquela que a bela restava consigo a querer passar despercebido. O homem lá vinha atrás, renta às paredes como uma osga. via-o quando fingia reparar nas montras de relance. Sentia nas costas o frio da sua presença. Dobrou a primeira esquina e desatou a correr. Tinha de alcançar outra rua antes que o polícia surgisse de novo. Mas quando olhou para trás, já não era apenas um homem, mas dois, ou talvez mais, que pareciam persegui-lo e um deles era baixo e com o chapéu derrubado. Já o suor lhe escorria pelas faces, os sapatos apertavam-lhe os pés como tanases e uma dor aguda fixara-se-lhe nos quadris. Mas serrava os dentes numa determinação de todo o seu ser. Não largarei a mala. É de entregar os jornais que os companheiros me confiaram. Alargou o passo quanto pôde. Procorreu outra rua, dobrou mais uma esquina e sempre uns vultos suspeitos a fixarem-no de longe e encarniçados atrás dele. Um garoto gritou à sua beira o pregão de um jornal e Abel teve um sobressalto. Depois foi uma mulher que o descompôs por ele a ter empurrado. Vai bêbado! Ouviu ele dizer. Mas a injúria foi recalcada pela ideia fixa que o angustiava. Não, não largarei a mala. Teve vontade de gritar um desafio aos inimigos ou à cidade inteira. Eu não tenho medo, canalhas! mas um a um podem vir todos! Mas continuou a andar penosamente com a mala a bater-lhe nas pernas e o suor a empastar-lhe a roupa interior. Mais adiante um automóvel incidiu sobre ele os focos coruscantes. Abel ficou encadeado. Seria a polícia? Estarei agora metido num cerco? Não reparar ainda que a noite descera sobre a cidade e que milhares de luzes se acenderam. Só lhe importava libertar-se daquelas sombras movadiças que o seguiam por toda a parte, daqueles olhos desconfiados que o miravam de alto a baixo e lhe punham securas de enforcado na garganta. E a cidade longa, longa, que parecia não ter fim e nem uma porta aberta para si, que se pudesse arrastar-se para um canto escuro onde esconder-se. Percorreu ainda umas ruas mal iluminadas e quase desertas. De repente perdeu o pé e apercebeu-se que rolava no chão irregular. Firmou-se e olhou em volta. Abaça a claridade de muitas lâmpadas ao longe permitiu-lhe distinguir os contornos do val escuro, mergulhado na sombra e no silêncio. Ficou assim algum tempo, de ouvido alerta. A angústia foi-se-lhes veicendo aos poucos. Os pés nem os sentia. Pior, era uma dor muito fina que lhe picava ao estômago. Há quantas horas tinha comido? Aconchegou ao pescoço a gola do casaco. A mala serviu-lhe de travesseiro. Ora, que lhe importava a fome. Entregaria aos jornais na hora do recurso. Levava ao fim a sua tarefa. E um dia, uma certa manhã de sol radioso, sim, de sol, novembro de 1948.